Deixa agora eu continuar falando da área da segurança pública. Um homem, ele foi alvejado na cabeça, levou um tiro na cabeça, foi alvo de tiros, numa confusão dentro de um bar em Cachoeiro no final de semana. O Natan Rodrigues está de volta para trazer os detalhes dessa ocorrência. Pois é, Vanessa, olha que final de semana movimentado esse aqui em Cachoeiro, aqui na região sul. Desta vez, lá no Alto Gironda, um homem acabou sendo baleado e ficou com um projétil alojado na cabeça após esse tiro aí. O homem de 33 anos foi baleado no fim de semana e, segundo a Polícia Militar, eles contaram, as testemunhas populares contaram para a polícia que o morador de Alto Gironda estava andando pela região, falando palavras desconexas, coisa com coisa, não sabia o que estava falando, e transtornado após levar um tiro dentro de um bar lá da localidade. O projétil ficou alojado próximo à orelha direita, mas, de acordo com a equipe médica do Hospital Santa Casa de Misericórdia, aqui de Cachoeiro de Sapemirim, o homem estava fora de perigo. Daí, os policiais resolveram, então, fazer uma consulta no nome dele e constataram que, contra o ferido, havia diversos boletins de ocorrência por ameaça, brigas, crime no trânsito, agressão contra a mulher e também por possuir produtos roubados e ou furtados. Ele ficou hospitalizado e aguarda o procedimento cirúrgico para poder retirar esse projétil que ficou alojado na sua orelha. Pois é, Vanda, isso aqui é final de semana movimentado, né? Tanta violência, tanto caso acontecendo aqui na nossa região. Em um fim de semana, dois dias, acidente, é pessoa que é baleada dentro de um bar. Está complicada a situação aqui. Vanda, sua volta no estúdio com você.